Se torne um profissional em jogos de tiro. Obtenha vantagens com o controle da Visual Controles. Links na descrição. Se tem 6 meses que eu não jogo o COD direito, esse aqui então, meu Deus do céu, deve ter muito mais tempo. Zueira. Mas, mano, tem muito tempo que eu não pego esse COD aqui pra jogar. Ao bom Deus, tá rolando o modo de só sniper aqui. Por isso que minha movimentação tá estranha. Eu acho que eu vou aumentar um pouco a sensibilidade, calma aí. Vamos ver se vai dar certo. Vamos pôr na 11. Vamos ver o que acontece. Porque normalmente eu uso um analógico mais baixo aqui. Eu já expliquei isso em vídeo. Tem minha movimentação. Só que como eu não tô jogando muito esse jogo. Na real, eu não jogo, mas esse jogo tem muito tempo. Tem que tá mais difícil pra eu manter a mira. Então... Vamos ver se eu descubro uma nova configuração aqui. Que eu consigo manter a mira, boa. Sabe? Eu não sei se vocês entenderam. Mas é isso aí. Tô muito ruim, mano. Toma. Errei. Nossa, tô errando tudo aqui. Meu Deus do céu. Isso, muito bom. Eu preciso pegar uns skills tricks aqui, véi. Tô afim de pegar um... Vai, sai. Valeu, falou, mano. Ô, merda. Nossa senhora! Toma! Seus merdas! Mano, tinha... Ô, sério. Tinha muito tempo que eu não me divertia nesse jogo aqui. É modo... Modo só sniper, né, véi? Modo só sniper é o que rola. Não tem outro modo pra jogar aqui, não, cara. Não! Mano! Ah, que cagão, véi. Ô, tava quase pegando o streak ali. Me dá essa louco sua. Acho que é a segunda vez que eu jogo de loucos na vida, mano. Vamos ver se vai... Opa! Muito obrigado. Perdendo seu o quê, rapaz? É, pior que eu vou perder mesmo, porque... Hitmark marotinho ali me atrapalhou. Nossa, mano, tô gostando dessa... Desse analógico aqui, porra, mano. Tô usando o analógico na loja que eu tenho. Tá sinistro o negócio. Ô, vocês que tão hypado aí pro... Pro produto, pode hypar mais, véi. Porque tá saindo. Tá saindo o vídeo. Se tudo der certo, vai sair amanhã. Então vocês fiquem ligados aí. Ah, véi, acho que se eu tirasse a louco, se eu até pegava esse jogo pra jogar de novo, um pouco. De leve. Porque, na moral, os caras jogando de... De paladin também, não tem as caras mais, não. Nossa, véi. Ô. É, capaz que eu vou voltar, hein? Capaz que eu vou voltar, hein? Não sei não, hein? Vamos ver. Tá divertido esse modo aqui, véi. Não, 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 não. Tem um cara aqui, mano. Ô, eu só queria um kill streak, véi. Tava pegando, os caras me mataram. Tristeza, véi. Quanto que eu tô? 16 barra 8. É. Tá ótimo. Jogando contra gringo aqui. Tá tranquilo, pô. Não sei quantos meses que eu não jogo também. Tá ótimo. Acertando umas balinhas de leve aqui. Essa foi bonita. O cara levou só todo mundo, só. Meu Deus do céu. Fala, galera. Fala, galera. Fala, galera. Tirar esse carrinho de perto de mim, porque, nossa, todo... Eu sou imã desses trens, véi. Sou imã. Rodada perdida. Bora mais uma. 20 barra 9. Tá, tá massa. Tá tranquilo. Tá maneiro. Me estressar, sabe? Ainda mais esse modo aqui só de sniper, que é muito bom, véi. Nossa, esse modo é uma delícia, cara. Não peguei nenhum clipe, mano. Tá, que clipe nesse modo aqui é... Né? É meio... É meio breguinha. Clipe em sniper. Antes, clipe aqui do que nenhum, né? Sabia. Sabia, mano. Toma! Tá achando o quê, rapaz? É porque tem 5 meses que eu não jogo isso aqui, que eu vou ser ruim. Opa. 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 Mentira! Mano, que mentira. Eu quero uma... Uma locus. Quero chocar de locus! Vou pegar uma locus do chão aqui. Cadê? Passar longe da bandeira aqui. Ah, nem, ó. Nossa, jurei que eu ia errar ali, mano. Matar um trouxa ali. Paladin não, véi. Peguei achando que era locus. Vamos ver. Aqui, ó. Locus. Boa. Bora, galera. Bora, galera! É agora! Opa! Aquela varadinha de leve. Ninguém aqui, não? Nossa! Nossa! Cara, eu tô muito perdido aqui, véi. Não é possível. Muito tempo que eu não jogo esse jogo. Não, tô fora. Capturou o Charlie o quê, mano? É, capturou mesmo. Vambora. Cara, eu gostei desse sniper, véi. Ela é estranhinha, mas... Ela dá muito hitmark também, né? Esse que é o foda dela. Mas, ó, eu queria, mano. Pena que é impossível tirar essa bagaça. Seria muito bom se desse pra atirar. Mano, não adianta nem tentar isso aqui, véi. Por favor, não gaste dinheiro nesse jogo, viu? Se você me ama, não gaste dinheiro nesse jogo, cara. Acho que todo vídeo meu de BO4 eu vou falar isso, véi. Esse mantra. Vou pegar uma locozinha aqui do chão. Mentira, mano. Ah! Esses cagão, esses gringos, tudo de loco. Deve ter gastado 500 dólares na porra do jogo, mano. Tá doido, véi. Me dá aqui a sua. Obrigado. Ô, eu queria pegar pelo menos um clipezinho de locoz, véi. Não tá rolando, não. Tô, 30 barraquinhas. Tá ótimo. Tá ótimo. Levar um trouxa ali. Vai ter uns malucos aqui também, ó. Não, não, não. Nossa, mano! Que mentira! Porra, foi essa, véi? É... Entendeu. Gente, se vocês quiserem mais vídeos de BO4, vocês vão ter que comentar aí pra mim que eu posso tentar trazer. Essa semana tá rolando essa playlist pra desjogar, viu? Então, eu vou precisar que vocês comentem pra mim. E, cara, eu quero ver todo mundo hypado com o lançamento do... Eu vou... Eu vou citar o nome, tá? Eu vou dar uma informação pra vocês. Vou citar o nome aqui da parada. Cansei de falar produto. Lançamento do produto. Vamos citar os nomes aqui. Dar nome aos bois. É o seguinte, chama Control Shot. Control Shot. Estratégia de marketing aqui, minha. Control Shot. Por quê? Porque é isso aí mesmo que o nome tá falando. Você é... Controla melhor o seu tiro, saca? Então... Ficou bem facinho, bem auto-explicativo. Eu gostei pra caramba. Lembra Control Freak? Então, assim... Nomezinho bem fácil pra vocês... Nossa, tô ansioso pro Control Shot. E é isso aí, mano. Falar trouxa. Mentira que eu errei, mano. Nossa Senhora. Que vergonha, cara. Nossa, ia ter saído um quadzinho ali. Split, mas... A situação aqui não tá boa mais, não. Não tá boa, não tá massa. Boy! Vem! Ih, tomei. Então é isso aí. Tornando pro COD. Chega de... Chega de... Chega de férias. Eu vou tentar pegar o... O Quad Feedzinho, mas eu tô achando que não vai rolar, viu? 20 pontos só. Será agora, véi? Era agora, ali, mano. Ia rolar o Quad Feed. Meu Deus do céu. Quase, hein? Nossa, eu tô ruim demais. Mano, o foda desse jogo é que é isso, véi. Você ficar um tempo... Se não... Ó o Quad, ó o Quad, ó o Quad, ó o Quad. Cadê o quarto? Cadê o quarto? Mano! Muito menos, né? Pra Sniper Lobby tá bem baixo. Tá saindo aí. Comenta pra mim se vocês querem mais vídeos de BO4, de Sniper e dá sugestões aí. E é basicamente isso aí, manos. Tamo junto demais. Falou e fui. Tchau, 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 tchau Obrigado.